E pessoal, dois homens foram presos após cometerem dois assaltos em pouco mais de meia hora. O detalhe é o seguinte, viu? Nos dois crimes, os suspeitos atiraram nas vítimas. Raíssa Lomont está chegando aqui no estúdio para trazer as informações desse caso. Tudo bem, Raíssa? Bom dia. Olá, casa. Bom dia a você e bom dia a quem nos acompanha. Foram dois carros roubados aí no intervalo de aproximadamente 40 minutos. No primeiro registro, feito por câmeras de segurança, é possível ver que um carro estaciona e minutos depois os criminosos chegam aí em uma moto, se aproximam e anunciam o assalto. As pessoas descem do carro, um dos bandidos assume o volante e o outro segue na moto. E antes de fugir, eles atiram contra as vítimas. Os bandidos levaram o carro, os celulares dos ocupantes do veículo e mais alguns pertences. Essa dupla já tinha passagem pela polícia. E aí, pouco depois, mais um roubo. Dessa vez, um motorista de aplicativo foi abordado quando encerrou a corrida e ficou parado ali um tempo no carro. Ele teve o veículo levado pelos criminosos. Vamos ver a cena? O carro preto do primeiro assalto foi abandonado no meio da rua. Os suspeitos fugiram do carro do motorista de aplicativo e antes dispararam também contra esse homem que foi atingido de raspão no braço. A vítima contou para a polícia que ele falou para os bandidos que eles podiam levar o carro e depois de descer, então, atiraram nele. O rapaz pensa até em parar de trabalhar com aplicativos. Felizmente, pouco tempo depois, os criminosos foram pegos. De acordo com a polícia, algumas características da motocicleta chamaram a atenção dos agentes no momento da abordagem. A moto não tinha um retrovisor e o suporte de celular era improvisado. Além disso, a chamada aranha, um objeto utilizado pelos motoboys, era na cor azul, geralmente é preto. Isso aí intrigou os policiais que estavam em patrulhamento. O caso foi registrado no Distrito Policial de Butantan e as vítimas foram chamadas para identificar esses suspeitos. São os casos aí que a gente traz, né? Antigamente se falava, né, Raíssa, que os crimes aconteciam só em locais afastados, de pouca circulação, de pouca movimentação, mas a realidade da insegurança pública hoje é diferente. E infelizmente os crimes acontecem em qualquer lugar, a qualquer hora, mesmo estando com câmeras de segurança fazendo o monitoramento aí dos principais pontos da cidade. Hoje qualquer esquina você encontra, né? Uma câmera, qualquer estabelecimento comercial tem, mas infelizmente é um cenário que acaba se repetindo. Então, vamos lá.